Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Frank Pauze para a TV, Doom, o filme. E é lá do canal do seu Wilson, lá do Colônia Contra-Ataca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Cara, esse filme aí eu vou contar pra vocês uma parada. Eu gostei desse filme na época que lançou, tá ligado? Embora eu conheça um pouco do jogo, eu só vi mesmo aquilo dos fliperamas, mas eu não fui a fundo na história. Mas cara, eu praticamente curti, e foi a época também que eu conheci o ator The Rock, o cara é brabo para caraca. Mas bora ver o que ele estará falando aqui, de repente ele vai estar falando de coisas que eu deixei passar, porque quando eu vi esse filme eu era muito novo, tá ligado? Então, muita coisa com certeza eu provavelmente deixei passar, não sei, eu vou até relembrar de algumas coisas que já tem um tempinho que eu assisti. Então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark, isso aqui, ó. Pegue, beija à vontade, continue me dando visualizações, e aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem relação, se demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, vá! ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA E aí, FANFARÃO? Vem ver no século XXI e comprar tudo pela internet, e receber os seus jogos quando você MENOS ESPERA! Oh, yeah! Oh, Havaera Games, é a loja que você era aí! Essa loja é confiável? Se eu estou recomendando, então é claro que é confiável! Agora eu esqueci o que eu tava falando. Os links da loja aí são nos comentários fixados desse vídeo, é só acessar lá e pagar quanto? Quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Menos zero, né? Porque zero não é o número, senão eu te dou um ti... Eu vou lá! Ih, João de jogar! Então relaxa, senta aí e vamo VTV! Bora! Manda pra nós aí! A abertoria é muito maneira dele, cara! Muito da hora! Ai, ai... Oh, oh... Se tem uma série que eu gosto, é... BOOM! Caralho! Existe coisa mais relaxante do que pegar uma dose de cano duplo e estourar os miolos do Belzebú! E aparentemente... Bom, assim, é... Na época que eu joguei esse jogo, ele era um pouquinho menos atual, então... Eu sou da antiga ainda, então pega leve comigo, caralho! Mas a gente gosta dessa loucura, pois em 2005 fizeram um filme disso! Ah... Doom tem uma história bem boba, pois um dos criadores até acreditava que história em um jogo é tipo história em um filme adulto! Você espera que esteja lá, mas não é importante! Será? Eu sempre quis saber se eles comiam uma pizza no final! Então no filme, claro que não vou esperar algo exagerado, igual Doom Eternal, pois esse jogo ainda não existia! E nem pastelão como clássico, que o Doom Guy fica bravo porque os demônios só mataram a coelhinha de estimação dele! Ai, ai, ai... Se você quiser conhecer a história, eu do futuro de outra dimensão fiz um vídeo contando a lore completa da série! Falando assim é bem estranho... Mas o filme é mais puxado pro Doom 3, que era o jogo do momento, então tinha uma história mais pé no chão pra adaptar! Porém não tem altas expectativas! Tô fazendo cocô! Até o The Rock já zoou esse filme! E, por exemplo, eu fiz Doom! Ok? Hahahaha! 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 Eu assisti The Rock, pode deixar que eu assisti cara, eu assisti pra caraca, eu gostei pra caramba na época, tá? Porque eu também era pequeno né? Mais uma adaptação daquelas bobinhas que ninguém se lembra ou se insultaram a série! Esse é Doom! O filme! Ponto Wayne Johnson The Rock! Os dois irmãos! O filme começa mostrando estrelas, com uma moça falando que a história se passa em 2046, mas em 2026... Uma garota exemplar essa daí! No ano 2026, arqueólogos descobriram um portal pra uma cidade antiga em Marte! Falta pouco pra isso acontecer, hein? E dá pra ver que eles estão empolgados, pois a logo da Universal está em Marte, com efeitos sonoros do Doom 3! Oh! Isso é maneiro! Dentro da OAC, no Planeta Vermelho, começamos a assistir... Resident Evil da Mila Chukovic! Mas isso é Doom, pois toca rock quando o tiozinho morre! Hahahaha! Ainda bem que não toca bossa nova no filme do Doom, né? Apesar que seria uma boa referência a segunda fase do Doom 2! E conhecemos o Dr. Todd Carmack, que é uma referência até que legal ao Todd Hollenshead, que trabalhava na ID Software! E claro que John Carmack, que é um dos criadores do Doom! Não temos nenhum John Romero aqui, pois ele saiu da empresa pra fazer Daikatana! E sabemos como isso deu certo, né? E a mulher foi banida da sala e prendeu a mão na porta! Ai! O mesmo somzinho de quando atropelamos alguém no 07 GoldenEye! Mano! E do nada cortamos pra uma animação bem badass da logo maneira do Doom! Porta do Inferno! Porta? Onde ele leu isso? E falando em leitura, saca só o narrador Speedrunner aqui! Corpo de Fuzileiros, Forças Especiais, Quartel General da EPR, Twilight, Palmos, Califórnia, Estados Unidos! O cara foi obrigado a virar o Eminem pra ler isso a tempo de não interferir no diálogo do The Rock peladão que tá dos Unidos! Estou ouvindo alto e claro! Mas para tudo! Aqui tem um videogame no filme! Qual o videogame? Obrigado senhor! Obrigado por ouvir minhas preces! Obrigado por entregar grandes erros pra essa review! Obrigado! Na época que esse filme saiu eu achei que isso era um console genérico criado pra aparecer em filmes! Mas não! É um videogame de verdade chamado Galaxian 2 da Intex! Lançado em 1981! Poxa! Estamos em 2046 e o cara tá jogando um troço de 81! Isso sim que é retro gamer! Mas adivinha! É claro que ele tá jogando errado! Um! Esse jogo é pra ser jogado segurando o console na vertical e você controla na vinha como se fosse um Space Invaders! Um arma como assim mano? Os botões de cima seriam pra um segundo player que controlaria os alienígenas! Nossa que bosta! É um console portátil multiplayer! Então esse cara estaria dando uma de sakurai jogando sozinho com dois controles! Mas como dá pra ver ele tá aí só mexendo na vinha de um lado pro outro na tela sem nenhum inimigo pra atirar! Ele nem tá ganhando pontos! Além de virjão solitário jogando sozinho ainda tá sendo burro! É tipo dar um Game Boy pra alguém e a pessoa segurar assim na horizontal! Eu adoro quando os filmes se acham despertão fazendo referência mas cometem erros bofos como esse! E como vocês sabem eu adoro caçar erros ainda mais de videogames! Eu sei dessa palavra! Ele é o homem que caçava erros! Então conhecemos os Dungais! Tem um burrão jogando sozinho! O Dungai de camiseta vaiana que provavelmente é do mal! Tem cara, tem cara! O Dungai que... Esse ator que conheço de algum lugar! Ah! Ele era o Júlio César do seriado da Xena! Pode crer tinha esquecido! Os Dungais... Ele também apareceu naquele outro filme lá... Como é que é o nome? É... Hedge! Aposentados e Perigosos! Com Bruce Willis! Eu gostei desse filme pra caraca! E o cara tá berez nesse filme! Se bem que ele apanha pra caraca com Bruce Willis né? Spoiler! Eles que jogam baseball na sala! O Dungai Marrento! E o Dungai Pequenininho! Que... Ninguém vai explicar porque tem uma mina pelada no meio da sala né? Ninguém? Ok! Adoro que todos tem codinomes! Como Destroyer! Green Reaper! Mas um deles é Duke! Parece que fala um Duck de pato! Dung! Mantenha isso aberto! Mas na verdade é Duke! Tipo... Duke Nukem! I'm gonna suck my own dick! Erraram a franquia! Mas tem um crossover bem legal! Tem certeza de que ela ainda está lá? Temos que enfrentar nossos demônios! Uh! Hora de demônios! Pode ficar tranquilo pois uma hora eles aparecem! E claro que em todo filme de jogo alguém tem que falar! Hora do jogo! Clichezão hein! Então chegam no laboratório secreto que o elevador sai do chão da maneira mais exagerada possível! Isso é uma referência porque tem tipo elevadores no DOOM! Então chegamos em Black Mesa! Obvio que eu digo na UAC! E eles usam teletransporte de bolinhas que os leva até Marte! Com vômito e tudo mais! Que agradável! E conhecemos o Doutor Pink! Sem o cérebro! Que conta que o teletransporte antigamente... Caraca mano! A mente era pior! Que ele foi para uma galáxia e o traseiro dele foi para outra! Chato que mostra as perninhas dele indo para outro lugar! Eu preferia ficar na imaginação que as pernas dele estão apenas flutuando por aí! Depois de testar as câmeras do rifle da maneira mais estúpida do mundo! Enfim! Câmeras ligadas e funcionando! Precisava mesmo mirar na cabeça dos amigos! Eles entram na instalação de Marte! Por uma porta grande que... Não faz o barulho das portas do DOOM! E mais um clichêzão de filmes de machão com metradoras! Qual? Os caras são taradão aqui! Oi Samanta! Meninas! Vou ter que revistá-las sem roupa! Você deixou uma gostosa daquelas e capaz de você! Ela é minha irmã! Não sacanei! Incerteza mesmo que não confundiram o joguinho de tiro na hora de escrever o roteiro! Aqui conhecemos essa moça que aparentemente recusou um papel no Harry Potter para gravar esse filme do DOOM! Eita mano! Acho que teve a gente demitido nesse ano! E sabem que a missão é perigosa, pois a galera de Marte manda gemidão do Zap! Vindo do cara explodiu meu deus! Ei carcinado! Abra a porta! Abre mais uma porta aqui! Mano! Não faz barulho das portas de DOOM! Alé! Olhem o mapa que lembra um pouco os mapinhas do jogo! Ou a tela mostrando a próxima fase! Mas aí acho que sou eu tentando pegar referências de onde não tem! Será? Bom, pode zoar esse filme do que for! Mas os cenários são muito bons! E até porque bem fiéis aos corredores hi-fis escurões do DOOM 3! Bravo! E alguns corredores de pedra até lembram coisa de DOOM antigo mesmo! E tudo isso deu uma atmosfera de terror bem pesado! É, porque também é lidar com demônio, né? Então se fosse uma coisa chulo Teletub é que nem gostar mesmo, galera! Eu odiava Teletubbies! Filme! E até rende uns sustos de... Mamarco! Eu vim ver o macaco! Então o Nungai The Rock encontra a PFG! Que aqui se chama... A BIOFORCE GUN! Sério que o filme não tem as bolas de falar BIG! FUCKING GUN! E ele lê... AFB! Que isso? AFB? Eu sei lá que tradução fizeram, mas isso fez o The Rock parecer que não sabe ler! AFB! É... Eu não sou um cara que lê bem pra carai, meu irmão! Mas não saber soletrar as letras é complicado! Agora é um pouco de lore! A doutora conta que encontraram ossos humanoides em Marte! E aparentemente isso deixou o Dungai que... Lembra alguém? Ah, é o vilão do Red 2! Meio bravo! Pois algo ruim aconteceu na escavação! E ela mostra que o bicho dos esqueletos era um super humano! Ela é super humano! Super forte! Resistente! Super inteligente! Mas esse ator não fez algo com super humanos também? Ah, é! Ele é o Scurge do Thor Ragnarok! Sabia que ele era familiar! E só pra constar, o radinho da orelha dele muda de orelha entre as cenas! Só pontuando aqui mesmo! Por isso... Eu acho que eu era tão amador que o cara, ele esquecia de espelhar as gravações na hora lá da edição, tá ligado? Enfim... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Não era a 33p? E aí... E aí... E aí... E aí... Fecha tudo, fecha tudo, fecha tudo, fecha tudo, fecha tudo Fica assim todo nóis, fecha tudo, fecha tudo É bom mesmo, pois o meu convidado aqui tá começando a ficar impaciente Mas encontramos mais um zumbi Certeza que isso não é rejeitivo da Mila Popovski Tudo bem, pois os Doom Guy e Grandão encontraram algo no tubo de ventilação E o clima fica tão tenso que parece que alguém ligou o Doom 64 na sala Desliga aí meu, a gente dá medo Aí o brother tem a pior ideia do mundo, de enfiar a cabeça onde saiu o barulho É tipo você saber que tem uma ratazana debaixo do seu sofá e você usar o seu nariz pra bater nela Mas no final das contas era só Eu vim ver o macaco Ah, impossível O que era aquilo? Um macaco Então eles abrem mais uma porta Ah, o que custa elas fazerem esse som? Tô tão na seca de referências que acho que o coração no vidro que apareceu em uma cena pode ser referência à antiga abertura da ID Software já Por favor, filme, faz alguma coisa, bota um bicho na tela, sei lá Eita 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 Spoiler, não é Eu caí na porcaria do buraco Troca Mas então, antes de eu pegar no sono, finalmente alguém é atacado aqui E é uma cena bem foda do demônio escondido no escuro com vários olhos na cabeça Mano, sinistro, mané Tá até um calafrio Aí ele dá um chupão gostoso no pescoço de um gai marrento E deixa a língua nele? Será que vai ser um língua? Rentão Iker do Resident Evil da Mila Mas então matam o bicho até que bem fácil E é gostoso ver um monstro feito com fantasia e não CGI igual todo filme do cinema hoje em dia Até as pessoas são CGI agora, não? Então leva um lugar marrento pra enfermaria falando sobre o demônio Ele tava falando de demônios Demônios? Esse lanço de bíblia O diabo entre nós Só pra você não esquecer que é um filme do Doom, né? Aí cometem um erro clássico de usar um desfibrilador para dar pulso num coração parado Mas não funciona, ele morre de olho aperto e logo em seguida aparece de olho fechado Estou morto! Ah, desculpa Então todo mundo fica a pé da vida e mostra o bicho que mataram Eu juro que a doutora tem a fachorra de questionar Pode ter vindo de outro planeta O que? Com um alien? Olhe pra essa coisa! Minha senhora, você encontrou esqueletos em Marte Eu acho que as chances de ter alien nesse universo estúpido que você vive São bem altas, né? Ué, qual é a pausa agora? Dê o seu like, pois eles não ajudam demais E se inscreva no canal Colônia Contra Ataca Já tô, já tô E não se esqueça de ativar as notificações pelo sininho aí embaixo Para não perder mais nenhum vídeo Já foi, já foi, já foi Pois, Youtube, tá complicado ultimamente É, mas enfim, espero mesmo que vocês estejam gostando do vídeo Magarai O que ele vai falar agora? Aí o povo fica desesperado e a doutora pede ajuda pro Dungai Gamer na dessicação do bicho Justo o cara que nem sabe segurar o videogame, vai dar bom, confia Você tem um grande coração Essa não é a única coisa que eu tenho grande, viu? É, o cara tá falando pinto E ela descobre que o bicho removeu o apêndice Ele teve o apêndice removido Qual saber que existe plano de saúde no inferno? Mas então dá pane nas energias e as luzes se apagam Ai mano E adoro como dá pra ver a mãozinha de alguém da produção apagando e acendendo a luz no cantinho Mano Caraca Cara Mano do céu Agora acende e apague aquela luz pra gente e cameraman não foca na mão dele, ok? Então eles são atacados por outro wimp E os prendem na nano parede Aí já deu um beijo de língua à distância Me liga hein gostosa Depois vemos o resto do time indo exterminar os bichos E vemos serras elétricas Alguém vai usar isso? Vamos lá gente, seria tão legal Por favor Sabemos que os pais da doutora e do Dunga Interpretado pelo Judd Dread do Reboot Também, é verdade Morreram num desenvolvimento de pedras aí em Marte Devo admitir que o cenário é bem fiel ao jogo Mas então outro Dunga e vai pro saco Esse vai tomar um... Mas perdem ele em menos de dois segundos Meu Deus, como esse povo é mole Então se trancam no laboratório junto com o bicho Para ele não fugir E a porta quase faz o som da porta de Dunga Mas quase não significa bosta nenhuma Quase milionário não é ser milionário É só o José Rico mesmo Então o Dunga e Marrento que morreu vira um zumbi E aparentemente ele tem o poder de trocar os ferimentos de lado Uma hora o lado direito tá fudido E a outra é o lado esquerdo Mas tudo bem, pois o vidro mata ele Ok Com isso a doutora descobre que o demônio na verdade era uma pessoa As pessoas estão virando demônio? Essa coisa não matou o Willis Ela é a Willis Que? Bom, meio que ok No Doom Eterno revela que transforma o corpo da galera Que cai no inferno em demônios Calma aí São demônios no filme, né? Não são apenas mutantes São mutantes Isso foi um basta pro Dunga e de pedra E ele foi pegar a BFG A BFG A BFG, né? Isso é que é uma arma Perderam a chance de falar Oh, arma grande da porra Pior que na versão inglesa, original, ele fala Big, fucking, gun Brabo Poxa, estúdio de dublagem O que é falar um palavrãozinho Num filme que tem desmembramento? Vamos adaptar direito os filmes, por favor Eu acho que nessa época Eles, eh, tinha muito Como é que é aquela palavra mesmo, cara? Eu esqueci o nome que é aquela palavra que você dá Mas ficava muito com Ai, não pode xingar Ai, não falavam, mal falavam merda Quando falavam era aquela coisa Oh, caraca, ele falou merda O negócio O bicho acabou de arrancar a cabeça do outro soldado lá O braço ficou preso na parede O outro ficou Cortou o meio do couro Mas não pode falar merda, tá ligado? Então, antigamente era assim mesmo, tá ligado? Era chato pra caraca Porque Depois que a gente descobriu aqui no original Os caras realmente xingavam Mesmo falavam Dane-se, tá ligado? Então Por que não falavam também na dublagem? Mas enfim Hoje isso mudou, né? Ainda bem Caralho, toda vez Aí, ó Então, o Dugai Grandão é atacado por um Hell Knight Ou um Cavaleiro do Inferno se preferir Posso te matar? Diz que sim Acho triste como o cara que tinha a metralhadora giratória Que não gira quando ele atira Mas enfim É o único cara que perde a arma E é obrigado a sair do soco Mas isso até que vira uma luta foda Ele usa o monitor tubão como arma E praticamente vence a luta Ela porrada aqui Mas decide fugir Ele morre caindo Ai Triste Morreu E o próximo da lista É, assim Embora ele tenha dado aquele modo De botar a cabeça lá Naquele tubo lá de ventilação Pra ver o que que era Aquele barulho Né? Do que era o mamaco Essa ideia era o mais brabo Eu acho, tá ligado? Enfim Depois do The Rock no caso Que é do mal Mas o que acho incrível É que antes disso Vemos a visão dele em primeira pessoa Porém Ele é canhoto E segura a arma Com o lado esquerdo o tempo todo Mas na visão dele A arma tá do lado direito Esse filme tem um sério problema Em decidir os lados das coisas Mas aí o The Rock Vem com a BFG E Pera azul? Uma das armas mais icônicas dos games E erram a cor O efeito tá muito maneiro E etc Mas por que é azul? Sendo que em todo o jogo Esse tiro é verde Poxa, é a mesma coisa Que o Mega Man verde Do Capitão N Com uma correção de cores Podemos ver a BFG verde Em toda a sua glória Que é maravilhoso Acho engraçado Que o Dungai do mal Morreu mais pelo tiro da BFG Do que pelo bicho Poxa, The Rock Você não pode salvar um refém Com uma bazuca Que merda 3F, please Então eles voltam pra enfermaria Tá bastante vai e volta nesse filme, né? Que negócio é esse? Essa foi a reação dele Quando ele leu o roteiro O que é? Aquilo ali? Como agora Todo mundo sabe Que as pessoas estão virando demônios Forçam a moça A contar mais das pesquisas Que estavam fazendo em Marte Ou encontrar a cidade perdida de Rebet Ou um portal pro inferno Que tá amaldiçoando as pessoas E o vídeo mostra que Injetaram um cromossomo a mais num cara E ele se transmutou Virando em um Capeta dos infernos Ah, mano Não tem demônios Também não tem inferno É só uma umbrela Fazendo zumbis e mutantes em Marte Só Aí ó Se fizeram o homem chorar Tá me tirando Que quiseram fazer um filme Do motherfucking Doom O jogo mais encapetado que existe E não tiveram a coragem A fibra O pulso firme As bolas de colocar demônios Isso Porra O diretor trabalhou em advogado do diabo E ficou com vergonha De colocar capeta Pra levar tiro na boca No filme do Doom Pra muitos isso parece uma grande bobagem Mas o que é mágico na série Doom É essa fantasia poderosa Que eles nos dão Crescemos a vida toda Com medo de inferno e diabo Mas o jogo te dá uma dose De cano duplo e fala Vai lá, vai, vai E os demônios literalmente Têm medo de você Pois só a sua raiva e armas Conseguem debulhar Qualquer dinhoso Que aparece na sua frente Caraca, maneiro Eles serem mutantes Aqui apenas transformou esse filme Num clone de Resident Evil Que foi popular na época É basicamente Resident Evil Imitando o Alien no espaço aqui Eu enjoei de ver eles Tretando com os zumbis E os mutantes Que até que tem um design bom Pois são parecidos com os demônios Do 1-3 Mas acabam perdendo a profundidade Pois aqui eu sei Que são só uns caras doentes Que viraram chupacabra É igual quando revelam De onde o Alien veio No Alien Covenant Ah, saca? Pois é o mistério Que transforma esses monstros Intrigantes Mas não Era só um cara Sem camisa com catapora E pra pôr mais sal Na ferida O outro inicial desse filme Teria Caco Demon Art Vile Mas provavelmente Não teriam como incluir Nessa história genérica Que fizeram aqui Eu não confio em quem fala Que isso não tem problema Pois é tipo você pedir Um pastel de frango E vir carne moída no lugar É Ainda é carne Mas é de outro bicho Não ia apenas não ser fiel Já pedi Já vi errado E o cara teve que me dar Outro de graça Tá ligado É muito ruim Que isso acontece Mas aí eu acabei Experimentando um novo O jogo é praticamente Um clickbait Já que o filme se chama Doom Porta do Inferno E os personagens Ficam falando de demônio Toda hora Temos que enfrentar Nossos demônios Demônios? Esse lanço de bíblia O diabo O diabo caminha Em busca de quem possa devorar Isso é muito reconfortante Não tá me assustando Nem o povo Então eles sabiam Que tinham que entregar pizza Mas trouxeram o Strokodolf no lugar E pra fechar com chave de ouro O vídeo que eles estão assistindo Muda o tempo De 2 minutos e 24 Para 3 minutos e 23 E depois volta Para 2 minutos e 27 Entre as cenas Isso só não é pior Que o Resident Evil na Netflix Usando o Pint Pra fazer vídeo chamada Enquanto estão sem internet Né? Acharam que eu não ia perceber Né? Eu tenho olhos Com esse tipo de merda Pô esse daí Gosto de caçar eu mesmo Eu vi essa merda Dessa série do Resident Evil na Netflix E eu não percebi isso Esse gosto de caçar eu mesmo E as vezes me arrependo um pouco Ele é o homem enjoado Agora que eles descobrem Que os carinhas mortos São o elenco Do Caminhos do Coração A missão mudou E não é mais Resgatar o povo E sim eliminar a galerinha Eles saem correndo Pra todo lado Mas acho que esse Claro cenário Isso faz parecer Que eles estão correndo Sempre no mesmo lugar E ainda descobrem Que os bichos Escolhem quem infectar Pois alguns humanos Podem virar mutantes E outros viram Super humanos Meu Deus É a novela mesmo Com isso O Dungai de pedra Tá puto com a quarentena Vamos manter a quarentena Respirou Morreu Calma mano Tem as vacinas aí E saem matando Os zumbis que sobraram E até o Dungai Pequenininho Come poeira Pois ele enjoou De bater em cientistas Vamos matar todos Não Eu adoro Como na pilha do povo morto aí Tem uma mulher de teta de fora Eu gosto de imaginar O diretor desse filme Viu você vai atuar Como se estivesse morta Mas você pode botar Uma teta pra fora A garotada vai gostar Oscar me aguarde Mas então São atacados Por um cavaleiro do inferno Ops digo Um mutante fortinho Tem alguma coisa atrás de mim E como que esse bicho Tava parado aí Sem eles perceber Claro que eles são atacados Por mais zumbis Poxa Já não fizemos isso Tipo umas cinquenta vezes O Dungai Que não sabe jogar videogame É comido pelo chão E logo em seguida Até o The Rock se ferra Geralmente eu sou a protagonista Dos meus filmes O Fuso é o Dungai Interpreendado pelo Doutor Bonner Do Star Trek Acerta a parede E o tiro recolheteia nele Que jeito bosta De levar dano Hein campeão Assim a irmã dele Injeta Sei lá O T-Virus nele Então finalmente Chegamos na parte Que todo mundo fala Sobre esse filme O trecho e tiro Em primeira pessoa E é awesome mesmo Ah não é Essa parte eu achei legal Porque fez a referência De fato Pelo menos essa parte aí A cena começa Com ele se olhando No espelho Com um som maneiro Bravo Ah e antes Se comentem sim Esse é o ator Que interpretou O cupido da série Do Harry Mano ele vai falar Todos os papéis Que o ator fez Se for assim Bota todos os Os papéis Que o The Rock Também fez Não tinha como esquecer Desse Ele recarrega A metranca E começa a andar Pelos corredores Atirando nos zumbis Que aparecem A música é maneira Pacas Mas vamos trocar Para não dar flag É por favor Aí maneiro 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 Tire um demor Digo Um mutante Que explode ele Tá pegando fogo Pessoal Depois do zumbi Que Ih Sei lá por que Bau Ih pula na parede Desse corredor Às vezes não dá Para entender O que está acontecendo Pois o fove Está em 40 Pô aumenta esse fove Para a gente chegar melhor Aí poxa Essa cena aparentemente Demorou meses Para escrever e gravar Fizeram como se fosse Um take só Para ficar tipo Uma partida de doom E é de fato A cena mais badass Do filme Lembra 100% Uma partida de videogame Mesmo Tem até o bicho Da série elétrica E um bicho explodindo Com jipes Voando para todo lado Um clássico E terminamos com A cereja do bolo O pink do doom 3 Caraca Como é a logística Para esse cara virar isso Batendo tão forte Que até tirou o espírito Do corpo do doom guy Interpretado pelo Kiyo do super macia born Mas ele ouve A irmã dele Igual o seia Ouvindo a saori E usa A foca em serra elétrica Para operar a fimose Desse bicho nojento Oh yeah Olha para isso Parece mesmo Uma cena de videogame Geralmente a gente Vê o CGI dos filmes E fala Esse tem gráfico Do Playstation 2 Mas é a primeira vez Que falamos Que uma cena Parece com um videogame Como um elogio Então bom trabalho Filme 10 de 10 Depois voltamos Para a terceira pessoa E vemos que o The Rock Está vivo E agora é o Dwayne Johnson Pois ele está do mal E começam a brigar Com um tiro de BFG Vamos só deixar isso verde De novo Isso aqui até parece Chefão de Metal Gear Que fica um Se escondendo do outro Viraram em Doom E acertaram em 3 jogos Diferentes Pois agora também Virou Street Fight Eu particularmente Como um amante de luta Embora Já tenha anos Que eu não pratique Mas eu gosto De sequência Eu sei que são coreografados Eu sei que na vida real A luta não seria desse jeito Está ligado Se ele é mais um Ai segura meu cabelo Para Ai Enfim Mas sei lá Eu particularmente curti Essa coreografia de luta deles Sei lá Ficou bem da hora E é o clássico final De filme de ação De Brukutus Dois machão Sendo no soco Até com um movimento De luta livre E cenário de papelão Para o ator Cair gostosinho em cima Eles são dois super humanos Lutando com movimentos Super exagerados Mas amassam ferros Molengas Tipo mangueiro de jardim Tem vidrinho trincado Para quebrar mais fácil E ainda precisam De cordinhas Para pular alto Ups Mas então O ator do Eu Mir Do Senhor dos Anéis Dá uma de Super Mario 64 E joga o Duane Johnson Pelo teletransporte E termina o serviço Com uma granada Eles vão para um elevador E o filme termina Do nada mesmo Nos créditos da hora Imitando o Doom 3 Ah é E esse é o ator Do Billy Bruto Do The Boys Eu tava só zoando Com vocês E esse foi o filme Do... Nem precisava me lembrar Eu tô ligado Doom É tipo uma montanha russa Mas só com uma descida Lembra quando esse filme saiu Até que gostei Na época Mas pela atmosfera Que é basicamente Uma cópia de Alien O filme cria um climão De terror bem forte Muitas cenas em suspense E gole pra todo lado Porém o filme é arrastado Parece que dura Quatro horas De tanto corredor escuro Repetido Que a gente vê eles andando É tipo o Jogado 1-3 mesmo Demora pra começar a ação E quando ela começa Acaba rapidinho Ou é escuro demais pra ver A melhor cena disparada É a montagem em primeira pessoa Nem apenas por ser Uma boa referência aos jogos Mas é também porque O filme finalmente Tá fazendo alguma coisa diferente Os personagens em carisma De batata Não se comparam A os do filme Predador ou Aliens Tirando os principais Eu só lembro do Taradão do mal E o que joga videogame errado Pois eu sou nerd Mas até que goste Do personagem do The Rock Que ele começa O filme bem bonzinho Mas conforme seus companheiros Vão morrendo Ele vai ficando Cada vez mais assustado E pistola A ponto de tretar Com seus próprios soldados E acha incrível Como ninguém levantou A sobrancelha Igual o Doomguy do jogo Pô o The Rock Faz isso sempre E ele não fez isso Nenhuma vez no filme E falando assim Acho que nessa época Ele tava aprendendo A fazer isso ainda Referências Até tem algumas legais Com a própria BFG As granadas Que são igualzinhas Do 1-3 Ou o Carmack E o design dos bichos Que são fiéis ao jogo Você até bate o olho E lembra de Doom mesmo Porém é só isso Até vi gente falando Na internet Que a sala Que tá a BFG Se chama IDKFA Que é o código de armas O Doom clássico Mas eu procurei isso Igual um desgraçado Desse filme E não encontrei Em lugar nenhum Ou o povo se confundiu Com o outro filme É tem dois Dooms Ou isso aparece fora das câmeras Segundo filme eu não vi não De repente eu ouvi Em off E o lance dos bichos Serem mutantes Ao invés de demônios É o fim da picada mesmo É bem uma propaganda enganosa Poxa Não seria épico Ver o The Rock E o Billy Bruto Socando demônios De verdade no cinema Mas ao invés disso Tivemos apenas Cenas clonadas de Resident Evil Com muitos zumbis correndo E alguns aliens Escondidos no escuro Esse é um daqueles filmes Que a gente assiste E fica meio É Tem seus momentos Mas no final das contas É Enfim Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Dê o seu like nele E se inscreva no canal Caso não for inscrito E também assista os outros Vídeos de filmes ruins Eu sou o senhor Wilson E até o próximo review Se cuidem Valeu Tem hoje a gravação? Acho que tem Acho que não Ah tem Blooper Blooper What? A tela do Game Boy saiu Caraca bicho No meio da gravação Eu nunca jogo esse Game Boy Só descolou Vem que tristeza Só colar pra cena mesmo Depois eu Descubro o que cola Que é a cola certa Pra usar Caraca mano Ok Colei provisoriamente Droga F Desde já quero agradecer A todos os membros do canal Por estarem contribuindo Com o meu trabalho É sério O que vocês tem feito por mim Tem me ajudado demais E se você ainda não é membro Desse canal Torne-se um membro Para poder ver vídeos antecipados E também fazer parte Do nosso grupo do Whatsapp E talvez Outras coisitas mais Um salve a todos Do Agente Negão Valeua E é isso aí gente Esse daí foi o Colônia Contra-Ataca Trazendo para nós A review aí do filme Doom E cara Eu ainda tenho boas memórias Desse filme Particularmente Porque eu Curti na época Cara Eu não estou lembrado Qual dos Dooms Eu já joguei Mas foi no fliperama Ou seja Não era sempre que eu jogava Não era sempre que tinha isso aqui Para poder jogar Porque era sempre no fliperama Que eu jogava os jogos que eu gostava Então Esse daí como era um deles Eu não lembro agora qual que era Cara Eu sei que eu já joguei isso Alguma vez na minha vida E quando lançou o filme Eu achei maneiro Porque eu lembrei Justamente dessa referência Naquela parte lá Da primeira pessoa Tá ligado Eu achei muito da hora Bom Ele falou aqui Que no caso Ele achou chato Mas sei lá Eu particularmente Não me lembro De ter achado esse filme chato Eu achei ele bem suspense mesmo Tá ligado Ficou aquele Aquela atmosfera Bem de terror Pelo menos pra mim Naquela época Que era mais novo Tá ligado Pelo menos eu achei assim Isso daí Eu também estava surpreso Que era uma parada Relacionada a um jogo Que tudo bem Que eu não jogava sempre Mas eu conhecia Tá ligado Eu sabia que era um jogo Então Quando eu vi um filme Baseado num jogo Eu falei Pô maneiro Tá legal Então Enfim Eu particularmente Achei legal Tá ligado Gente O link do Colônia Contra Ataca Está lá na descrição Espero que vocês tenham curtido O meu canal O meu vídeo O meu react aqui Vou deixar aí pra vocês também Esses dois vídeos aqui Que vocês talvez não tenham visto ainda Por favor Dá uma clicada aí E assista Tá bom Deixa like pro cara lá Do Colônia Contra Ataca Sucesso pra você O seu Wilson Tamo junto E deixa like aqui pro Negão também E só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu